Fala galera, Norma Dumont aqui, hoje eu vim convidar todos vocês para me acompanhar no ONU PESA. Vai estar na plataforma agora todos os vídeos, os sparrings, a preparação física, dietas, programação de treinos, o próximo camp, corte de peso, vai estar tudo lá na íntegra para vocês. A página será aberta, então fica o convite para todos vocês, é de graça, entra lá e acompanha e seja muito bem-vindo.